Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo com vocês é o Igor E puta que me pariu, meu! Tô na corrida aqui de... de bike, né? De bike, no céu Se você nunca viu o Igor andando de bike, de BMX, não tem, né? Não tem BMX aqui nessa merda Maluco! Deve ser do cacete isso aqui Tava recomendado 4 voltas, mas eu botei só 3 porque, nossa, não 4 voltas, né? Comigo não, fera Ó o maluco ali, foi andando, véi Caralho! Caralho! Oi, tinha que ir direto mesmo Mano, o que tem isso aqui? Que tem isso aqui, meu Deus do céu! Vai dar merda demais! Isso não vai dar certo que eu sei, moleque Não vai dar certo que eu sei, mano Não vai dar certo, véi Eu sou muito nervoso com os braços, véi Ah, tá Consegui cair aqui, tô em cesto Ah, eu tava empurrando pra frente, não precisava empurrar, véi Eu tava muito nervoso empurrando pra frente A galera ali já tá... já tá como? Já tá embrasada ali em cima, véi É, aqui só dá uns toquinhos agora Bosta, cai! Mano, que curva tensa, na moral Na moral, na moral Vai, 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 cai Isso, garoto, pra mim cai aqui em cima Tá bom Eu tô em que posição? Tô em que posição? Tô na primeira volta, pelo menos Eu tô em que posição? Tô em quarto Tô na posição de quatro Tô na posição de quatro, moleque Olha que delícia, cara Aqui é só correr de ladinho Mano, isso aqui é correndo é show, hein? Show pra cacete, meu É da hora Eu achei que eu não ia achar uma corrida boa de bike Achei, é uma corrida boa Dá pra correr Também não tem que castrar a polícia pra fazer castrar a polícia toda de bike, né, gente? Aqui é só agora voar Voar, voar Subir, subir Dá pra recuperar posições aqui, gente Dá pra recuperar posições É só ir com calma E... E na virilidade da cachorra morta Cês tá ligado, né? Eu tô colando mesmo Tô colando o Rickzão, sim Tô colando porque Eu já não tenho mais nada pra falar Eu tenho que colar agora Mano, não cai Caiu, seu bosta Recupera aqui, tá na segunda volta de três Ó o Mano passando ali por cima voado Mano, cê é o bichão mesmo, hein, doido? Cê tá voando Cê tá voando de bike, moleque Era pra ter votado GTA Mas GTA o pessoal vai querer ficar me matando Eu não tô afim de morrer agora Mas na próxima corrida eu juro que vai ser GTA, tá? O pessoal me ama O pessoal me ama Eles amam me bater nas corridas Tô em quarta ainda Vou parar de olhar pro lado aqui Que eu tô vendo que eu tô perdendo minhas concentrações Minhas habilidades ninja É, minhas habilidades ninja, mano Sacou como é o negócio aqui, né? Já peguei o jeito da corrida É só correr pra lá e pra cá assim, bonitão É não ficar nervoso Igual fiquei agora Fantasma, é só quando a corrida for muito difícil E eu vejo que é muito difícil mesmo E eu boto fantasma pra gente reconhecer Mas depois Tem o Repetec GTA É, o Repetec GTA O padrão É essencial Pra poder fazer a corrida ficar mais divertida, né? Então, vambora Mano, o carro já tá uma volta à minha frente, maluco Como assim, mano? Você é o capeta mesmo, hein, doido? Você é o bichão, doido Olha aí, doido Ele tá passando ali voando Voando, voando pra cacete 3 mil Agora é só fazer essa curva aqui Bem feita Eu tô na corrida É, eu tô indo bem Tô indo bem Eu não tô caindo Eu achei que era de moto Essa corrida aqui Mas fazer o que, né? De bike A gente tem que ir de bike Tamo na terceira volta Já é pra finalizar Podia ter um Repetec, né? Mas, né? Vamos não Repetec não Deixa eu ver quanto tempo tem de corrida Tem 3 minutos de corrida Mas é, é isso aí 3 minutos tá bom Não dá? Tá bom Senão fica chato ficar correndo assim Pra lá e pra cá Com essa bicicleta aqui Aposto que muita gente Deve achar chato, não é? Na verdade? Eu tô mentindo? Aí, igual eu tô errando aqui toda hora Então não precisa nem O cara foi burro ali Caiu Mano, é só ir com calma Igão, é só ir com calma Isso, Igão Tamo em quarto aqui ainda Tamo em quarto aqui O mano ali já vai terminar O caos, eu acho, né? É o caos que tá em primeiro Esse viciado Mano, é da hora É o casura que tá em primeiro Não é o caos, não O caos não tá nem na corrida, mano Eu tô lembrando dele aqui Lembrei de tu, mano Você viu, né? Eu lembrei de tu Até quando você não tá na corrida Eu lembro Ó, o Matheus já terminou Em terceiro Em segundo Terceiro vai terminar daqui a pouco Eu sou o quarto Com certeza Show de bola E já vamos quase que acabar Essa corrida aqui no show Pelo menos a gente não tomou NC E a gente conseguiu manter Uma posição boa na corrida, né? Já vale o like de vocês aí Já vale o like, não vale? Vale o like Dá like Tô me indigando like Como o Terror fala, né? O pessoal lá fica reclamando Com o Terror Terror Bionic Que ele fica me indigando like Eu tô me indigando like também Eu tô me indigando aqui Dá um like show aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Se você quer ver o meu bem E se inscreve no canal Se você é novo Para não perder os próximos vídeos Eu olho pro lado aqui Porque a tela da minha câmera Fica aqui assim Tem uma telinha, um monitorzinho Eu fico olhando pra ela Que eu consigo me ver Como é que eu tô A posição Se eu tô bonito Se eu tô Não consigo olhar pra lente Da câmera não E vambora Finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Like favorito Se você gostou Se inscreve no canal Se você é novo Vou mandar um salve pra galera aqui Eu acho que Eu acho que o link Desse serviço Já tá na descrição E essa parada aí Até o próximo vídeo Fui, fica com salve aí Pro pessoal Vou mandar um salve aqui Pro Casura O Matheus O Juninho O Davi O Mr. Davi deve ser O Gebras O ZRX Gamer O Gabriel Mano, o Gabriel ali Pera aí Pera aí Pera aí O Gabriel Depois o Gabriel tem quem Vambora aqui Já já eu volto Deixa eu terminar o salve aqui Beleza Ficou faltando o Gabriel O Toicinho Caraca, que foda Tem mó tempo com o Toicinho É bom, hein E o Breno Foda-se Salve pra vocês, manos Até o próximo vídeo Tamo junto Fui